Eu sou a comandante Gisele, sou oficial da Marinha desde 2002 e no ano de 2012 eu participei de um processo seletivo para ir para uma missão de paz, trabalhar numa missão de paz das Nações Unidas. Em 2013 eu fui designada pela Marinha do Brasil, pelo governo brasileiro, para ir servir na Operação das Nações Unidas na costa do Marfim, para permanecer lá de 2013 a 2014. O processo seletivo é um processo longo, ele dura um ano mais ou menos. Nós temos que fazer exames físicos, exames de saúde, prova de idiomas, avaliações sociais e psicológicas, inclusive envolvendo a minha família, a minha família também participou desse processo. Na parte de treinamento nós fazemos cursos preparatórios no Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, onde são ministradas disciplinas específicas relacionadas ao trabalho do observador militar. O observador ou observadora militar, ele é o elemento das Nações Unidas que está mais em contato com a população local. Ele tem a função primordial de observar e reportar tudo o que está acontecendo com essa população. Então ele é enviado para as vilas mais distantes, para os lugares mais inacessíveis, para conversar efetivamente com as pessoas. E verificar se estão havendo violações dos direitos e violações do mandato. Violação dos direitos humanos, dos direitos da criança, ações contrárias à segurança, violência, criminalidade comum, conflitos étnicos, religiosos, conflitos de terra. Então a função do observador é primordialmente essa. Chegar até os elementos da população, os chefes das vilas, as mulheres, as crianças, e fazer uma série de perguntas da forma mais tranquila e informal possível para que eles confiem em nós e passem para a gente as informações que a gente precisa para que isso seja repassado às Nações Unidas e gere os efeitos que são necessários e que são importantes para a reconstrução do país. Na costa do Marfim eu tive momentos bons e momentos ruins. Foi muito feliz para mim observar que a população não passa fome. É um país muito próximo do Brasil em termos de clima, vegetação, alimentos, inclusive. Eles se alimentam muito de frutas, de mandioca, de arroz. Então a gente não via aquelas imagens que são realmente muito tristes de crianças passando fome na África. Mas, por outro lado, a pobreza é constante, ela é visível em todos os momentos, mesmo nos grandes centros urbanos, que são poucos, e no interior das vilas há a situação de pobreza, de sujeira, de falta de água, má distribuição de água, muitas vilas sem energia elétrica. E eu tive, como a gente conversa com a população local, a população tem informação que existe uma vida melhor, que existem outras possibilidades. Eles fazem esses pedidos a nós. Energia elétrica, água potável, um centro de saúde. Eram as principais demandas. E é muito doloroso, às vezes frustrante, para a observadora militar, para mim, chegar lá com papel e de mãos vazias. Mas a nossa função é essa. Existem outras equipes das Nações Unidas, outros organismos humanitários, que têm essa função de construir alguma coisa. A gente não constrói, a gente vai descobrir onde está um problema. A primeira coleta de dados é uma função importante, mas às vezes entristece. A gente não vê o resultado do nosso trabalho imediatamente. Mas é acreditando que esse trabalho traz um resultado efetivo, que nós, que eu me levantava todos os dias e ia até as vilas falar com os ivorienses. Eu tive um momento muito marcante, porque o trabalho do observador, como a gente mora no local, a gente mora em casas junto com a população local, a gente não está dentro de quartéis ou de centros da ONU. São aquelas pessoas que a gente vê todos os dias, mesmo fora do horário de trabalho. Todas as crianças estavam sempre falando comigo. Eles me chamavam de La Blanche, que é a branca em francês. Me chamavam de Madame, me chamavam de Mamã, que é uma forma carinhosa de falar Madame. E eu frequentava a igreja, ia a algumas igrejas, nenhuma igreja específica, mas eu era sempre muito bem recebida, principalmente pelas mulheres. Então, as experiências que eu tive na mesquita principal, com aquelas mulheres que não me conheciam, que pouco falam da minha língua, a gente tentava se comunicar em francês, mas era o contato visual, o contato do corpo, é a mão na mão. Elas me davam presentes e um colarzinho de contas, que é para contar as orações. E a gente estava muito unida, fazendo uma oração que eu não conhecia, mas era muito tocante. Era um momento de, realmente, as mulheres se reconhecem em qualquer lugar do mundo, mesmo sem falar o mesmo idioma. Então, esse momento foi um momento que me marcou muito. A observadora, eu só tinha o poder da palavra. Eu não estava levando nada, como eu falei, estava sempre de mãos vazias, mas quando eles se abriam comigo, quando elas se abriam comigo, elas me contaram quem é o pai dos seus filhos, como elas tiveram aquela criança, quais foram as dificuldades, o que elas passam de difícil. E as crianças ficavam um pouco comigo, elas queriam que os filhos me conhecessem. Então, esse momento de dar uma esperança maior, principalmente para as mulheres, o empoderamento da mulher é muito importante. Então, ao me ver como oficial, eu acho que eles não tinham essa noção, mas como militar, com um emprego, provavelmente com um salário, elas tinham uma ideia de que era possível ter algo mais, alcançar outros objetivos. Então, toda vez que a gente passava essa mensagem, e essa mensagem era compreendida pela população, era uma sensação de dever cumprido. Uma vez que a gente só tinha essa troca de palavras, essa troca de mensagens. Quando eles podiam se abrir comigo e contar os problemas pelos quais eles passavam, que era a minha função. E quando eu podia ensinar uma coisa diferente, deixar claro, por exemplo, que a mutilação genital feminina é um crime, isso não deve ser feito. Então, a gente tentava trabalhar com a conscientização daqueles grupos e a gente via que a mensagem era apreendida e que o dia seguinte seria um dia melhor do que os dias que passaram. Isso era o gratificante do trabalho. Ser um peacekeeper é levar sempre duas bandeiras. A bandeira da ONU, das Nações Unidas, que é uma bandeira que remete à paz, à sensação dos conflitos, e levar também a bandeira brasileira. O Brasil é reconhecido do mundo todo. A bandeira é reconhecida sempre. Somos sempre recebidos com um sorriso. Então, ser um peacekeeper é trabalhar com essas duas bandeiras e tentar sempre fazer o melhor que a gente pode pela manutenção da paz, pela sensação dos conflitos, pela sensação das hostilidades, diminuir as tensões. Isso, para mim, é ser um peacekeeper.